Se você morde, você perde. Se você fica legal, você ganha. Um indivíduo, ele nunca será educado se ele só souber ganhar. É o que tá acontecendo com o seu cão. Ela sempre ganha. Por quê? Por mais que ela enche o saco, quem sai da sala é o cachorro da sua irmã. E a sua cachorra fica lá. E aí ela ainda fica lá e provavelmente ela para de encher o saco do cachorro da sua irmã e vai encher o saco de vocês, porque ela tá com a energia lá em cima. Tá errado? Então o processo é mais ou menos esse. Na verdade é mais ou menos esse não. É esse. Você mostra que aquilo gera perda e você mostra como que ela tem que ganhar. E é óbvio, ela vai ter que pensar a cada cinco minutos como que ela faz para ganhar. Automaticamente é o que eu sempre falo. Mostrando o quanto o cão ganha, mais ele tende a parar de procurar o perder. Ele só quer ganhar. E ele começa a falar. Bom, peraí. Então se eu não morder, se eu não encher o saco, se eu ficar na boa, eu fico na sala? Então eu vou ficar na sala. Então eu vou ficar na sala. Então eu vou ficar na sala.